Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Olhe para a pontinha dela. Se ao seu lado tem alguém que não trouxe a Bíblia, deixe ele segurar na sua Bíblia. Devida a sua Bíblia. Vamos dizer juntos, olhando para ela, vamos juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. É exatamente essa certeza que somos transformados à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus. Abra comigo. Em Mateus capítulo 6. Há um momento quando os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Já tinham visto Jesus operar tantas maravilhas. Já tinham ouvido Jesus pregar e ninguém falava ou fala como Jesus. Eles pediram a Jesus algo. E o único pedido. Eles não pediram para Jesus assim, Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos. Eles pediram algo. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Vamos falar? Ensina-nos a orar. E diz o texto que Jesus os ensinou a orar, dizendo. Vamos ler juntos Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo o que nós precisamos. Essa oração, que tantas vezes pode ser repetida como um papagaio, ela tem os princípios que Jesus deseja, que em cada momento das nossas orações, ela vem fazer parte. Pai, vivifica a tua palavra em nossos corações agora. Em teu nome. Amém. Vamos assentar, queridos. A vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como vamos conhecer a vontade do Senhor? Através da oração, o momento quando nós oramos, quando nós clamamos, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Amar a vontade de Deus é a rendição da nossa própria vontade, nos submetendo inteiramente à vontade do Senhor. Olhe para o Senhor, irmão, e diga, a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Eu posso não entender a vontade de Deus, mas eu sei que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Os discípulos tinham visto Jesus em tantos momentos que eles pediram a Jesus e o Senhor, ensinem-nos a orar. Jesus os ensinou. E esse momento é o momento que muitas vezes nós podemos pular, mas ele faz parte da nossa vida e da nossa vida e da nossa oração, seja feita a tua vontade e a vontade do Senhor. Se ela não for, o que está escrito aqui em João, capítulo 4, o versículo 34. João, capítulo 4, o versículo de número 34. Jesus diz para os discípulos assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua oração. A vontade do Senhor, se ela não for para nós, a oração semelhante à nossa fome do arroz e do feijão, da pobrinha, da carne moída e do angú, ou seja, a fome. Quando alguém está com fome, ele tem que comer, ele tem que comer. A comida nos mantém vivos. Mas aqui o Senhor volta e diz, quando os discípulos voltam lá da aldeia, trazendo comida para Jesus, encontram Jesus ali e eles falam para Jesus assim, mestre, come. Mas Jesus volta e diz, a minha comida, a minha comida, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua oração. Quando o nosso coração anseia pela vontade do Senhor, da mesma maneira como o nosso estômago desejo a comida. Eu estive há alguns anos em Moçambique, há muitos anos atrás. É tão interessante que eles chamam o café da manhã, mas eles são todos, todos os moçambicanos dizem café da manhã. Eles falam assim, café da manhã. Os americanos falam para a igreja, mas eles falam assim, matar o bicho. Matar o bicho. Então, de manhã eles falam assim, vamos matar bichar. Porque o bicho, a fome, o Senhor diz, não é bem que assim, matar o bicho é tomar café pela manhã. Sabe, essa fome, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A nossa vida, ela é tão pequena, tão breve aqui. Um dia, todos nós vamos partir. Se Jesus não voltar antes, podemos ser arrebatados hoje, não sei. Nosso coração proclama o baranato, mas o Senhor diz, a minha comida. Sabe, Jesus, no capítulo 5, de João 9, versículo 30, ele está o testemunho dizendo assim, em João 5, 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo, o meu juiz é justo, porque não procura a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele nos deixou as pecados para seguirmos os seus passos. Ele diz, eu não procuro a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando Jesus nos ensina a orar, dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. E Jesus veio também para nos ensinar como fazer a vontade de Deus aqui na terra, no nosso dia a dia, a cada momento. Por isso ele diz, eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quando nós mergulhamos na oração, a oração não consiste apenas naquele momento, quando você se ajoelha. Ali é apenas um instante, quando a palavra diz, orai sem cessar. Em outras palavras, da mesma maneira, como nós que estamos vivos, temos que respirar sem cessar. Assim também a oração parte da nossa vida. Ou seja, tem que viver na presença do Senhor, essa comunhão com Ele. Mas isso só acontece. Se nós vivermos e procurarmos, como Jesus disse, eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você pode espremer todas as cartas, cada epístola. Paulo em Efésios, capítulo 5, o versículo de número 17. Ele vai nos mostrar exatamente sobre a vontade do Senhor, dizendo assim, Efésios 5, 17. Ele diz, por essa razão, não vos doneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Ele proclama dizendo, não vos doneis insensatos, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E nós sabemos que a vida só é vida quando a vivemos dentro da vontade do Senhor. Se você virar a página, em Efésios, capítulo 6, o versículo 6. Efésios 6, 6 diz assim, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Quando nós dizemos assim, faça a tua vontade, tudo que Deus quer é fazer, é trazer o nosso coração, as revelações, para fazermos a vontade dEle aqui na terra, como no céu. Mas, muitas vezes, o nosso coração não acompanha. Por isso que diz, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não da boca para fora, não de qualquer maneira, mas intensamente fazendo isso. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, do 11 ao 17. Ele diz assim, Amados, exorto-vos como peregrinos e forneiros que sonhos, a vós abstentes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos incensados, como livres questões, não usando, todavia, a liberdade por pretes da malícia, mas vivendo como servos de Deus. É vontade do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 9, que lemos nesta noite, não lhe dar do Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânio para convosco, não querendo que nenhum tereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando você ora, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu, a vontade do Senhor não é questionada. No céu, os anjos amam a vontade do Senhor, amam a vontade dEle, mas agora nós, na nossa caminhada aqui, a vontade do Senhor também se expressa, Ele afirmando, não querendo que nenhum tereça. Ele não quer que nenhum tereça. Algo dizia assim, ah, Deus escolheu-os para a salvação, outros para a perdição. Ele não quer que ninguém tereça. Ele não quer que ninguém tereça.